Eu me segurei até agora, mas eu tenho que falar isso, o Brasil inteiro precisa saber disso, eu sei que vão me cancelar, sei que muitas pessoas que acreditam nessa ideia, dizem que eu não presto, vão tentar derrubar esse perfil, mas eu tenho que falar a verdade, o povo merece a verdade. O traje do Vinicius Junior, no Spider-Man 2, é um lixo, pense num traje feio, é uma aberração, meu Deus, que troço lixo, dá vontade de queimar meus olhos, é muito feio, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, é muito feio. Muito feio!